18 anos, garoto humilde, que conhece as dificuldades da vida, assim como o resultado da persistência. Francisco Richelli da Silva Souza é o Richelli da família, o Richelli do Boiás, que tem vivido dias de glória. E tudo começou na infância. Foi lá em Imperatriz, no Maranhão, que muita gente falou. Se esse menino sair daqui, ele vai ser jogador de futebol. Opiniões baseadas no talento que ele mostrou, quando ainda era desse tamanzinho. Não é que deu certo. No Goiás, jogador profissional e marcou o primeiro gol contra o tricolor paulista. São Paulo, o goleiro Rogério Sene, é pra ser inesquecível. Pra mim é um brasileiro inesquecível, né? Ver o torcida de São Paulo gritar, o campeão voltou, vamos mais uma vez ser campeão em cima do Goiás. Mas eu vou lá e, graças a Deus, consegui estragar a festa dele, a festa que eles estavam dizendo que já estava garantida. Foi o primeiro gol da carreira profissional. Isso porque apareceu no lugar certo, em uma hora que viu o gol diminuir. Mas coube perfeitamente a bola. E no meio da emoção, Richelli pensou em quem deveria. Falar do momento ainda emociona. Lágrimas que rolaram na comemoração dentro de campo, no vestiário, em sinal de gratidão. O bom é você receber o Richelli no vestiário e ele chorar nos seus ombros, no seu peito, agradecendo, consciente de que a vida dele já vai melhorar. Hélio dos Anjos, é? Bravo, bravo demais, bravo. Mas foram as exigências que revelaram o talento. E Hélio dos Anjos viu, apostou, colocou para jogar e ele brilhou. Richelli, o garoto que fez a alegria do time Esmeraldino, o próprio treinador, ele tem os pés no chão. Confessa que ainda está amestesiado. A torcida é para que seja o começo de um caminho de sucesso. E Richelli ainda vai percorrer. Graças a Deus tudo está dando certo. Espero que possa continuar desse jeito. E só tem a melhorar, que a gente possa continuar melhorando mais e mais. Aplausos Aplausos Aplausos